Senador, a prisão do Paulo Bernardo e a busca e apreensão na casa da Gleisi Hortman atrapalham a defesa aqui na comissão do impeachment? Eu sou absolutamente favorável à Lava Jato, em todas as suas versões, e contra os abusos e os exageros. Nesse caso, a investigação tem que ser feita, mas a enfasão do apartamento da senadora, absolutamente despropositada, ilegal e desnecessária. Nem um onagro-ungulado, que é um jegue na Bíblia, como a Bíblia descreve os jegues, não entenderia ou não aceitaria a hipótese de existir, depois de dois anos e meio, três anos, de mensalão, de Lava Jato, a possibilidade de existir um documento comprometedor na sede do PT. Aquilo nada foi mais do que um espetáculo para influenciar no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Fico aqui, mais uma vez, a favor das investigações profundas, da punição dos corruptos, mas não sossego. O entreguismo está sendo acolertado por medidas policiais espalafatosas, shows midiáticos. Não tem cabimento o que fizeram. Cabimento tem o aprofundamento da investigação e a prisão dos corruptos. Cabimento tem o aprofundamento da investigação e o aprofundamento da investigação. Cabimento tem o aprofundamento da investigação e o aprofundamento da investigação. Cabimento tem o aprofundamento da investigação e o aprofundamento da investigação. Cabimento tem o aprofundamento da investigação. Obrigado.